Vamos fazer uma caçada na mata do Tietê Vamos fazer uma caçada na mata do Tietê Onde tinha viado pata, jure de Isabelê Porém aqui no prato nós tivemos que fazer Só quem mata se cozinhar se tinha direito a comer Só quem mata se cozinhar se tinha direito a comer Me espingas eu apanhei, me amacetei Olha só o que que eu fiz Uma linda fofa, fofa rola de Tietê Eu acordei e acordei, ela caiu e eu peguei Como tu cuidava de Tietê eu te peguei Salto e limita, cheiro, ver se foi assim que eu temperei Sem uma panela de barro, a juretinha eu foziei Sem uma panela de barro, a juretinha eu cozinhei E agora eu pergunto se eu mato esse eu cozinho O que que eu faço? Pode comer, porque esse foi o prato que fizemos com você Só quem mata se cozinhar se tinha direito a comer Só quem mata se cozinhar se tinha direito a comer Só quem mata se cozinhar se tinha direito a comer Só quem mata se cozinhar se tinha direito a comer Me espingas eu apanhei, me amacetei Olha só o que que eu fiz Uma linda fofa, fofa rola de Tietê Eu acordei e acordei, ela caiu e eu peguei Com muito cuidado, a juretinha eu te peguei Só quem me faz, cheiro, ver se foi assim que eu temperei Sem uma panela de barro, a juretinha eu cozinhei Sem uma panela de barro, a juretinha eu cozinhei E agora eu pergunto se eu mato esse eu cozinho O que que eu faço? Pode comer, porque esse foi o prato que fizemos com você Só quem mata se cozinhar se tinha direito a comer Só quem mata se cozinhar se tinha direito a comer E agora, e agora eu pergunto se eu mato esse eu cozinho O que que eu faço? Pode comer, porque esse foi o prato que fizemos com você Só quem mata se cozinhar se tinha direito a comer